Você tá naquele objetivo de ganhar mais saúde? Você quer abandonar o pão branco? Você quer parar de comer alimentos refinados? Então esse vídeo é pra você, porque hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de substituto do pão muito fácil e saudável, 100% integral. Olha só, só tem 3 ingredientes obrigatórios, muito fácil mesmo e não tem nada de farinha de trigo, nada de glúten aqui, nada de farinha refinada. Você vai se apaixonar por essa receita e ainda é uma receita vegana, anti-inflamatória, amiga dos animais e amiga do planeta Terra, porque receitas veganas são muito mais sustentáveis, só tem vantagem, né? Bora pensar ao contrário. Bem-vindos pensadoras e pensadores, eu sou a Camila Vitorino, se inscreve no canal Pensando ao Contrário, aperta aí o botão inscrever-se, porque aqui tem um monte de receita assim pra você. Várias e várias soluções para uma vida mais saudável e com muito amor à natureza e aos animais. Tudo Vegano aqui pra você, curte o vídeo, isso ajuda muito que esse vídeo chegue em outras pensadoras e pensadores que também estão procurando esse tipo de solução e também compartilha com aquela sua amiga ou com aquele seu amigo que vai se apaixonar por essa dica. Olha só, vamos começar a fazer essa receita e você vai se surpreender, porque eu não vou usar nem aveia aqui, isso mesmo, muitas vezes a gente pra substituir o pão usa, pra não usar farinha de trigo, né? A gente usa aveia, agora a gente não vai usar, a gente vai usar aqui linhaça, isso mesmo, aqui eu tenho uma xícara de linhaça, vou colocar aqui no meu copo do liquidificador. E eu tô usando aqui a linhaça dourada, mas você pode usar a linhaça marrom, a linhaça marrom ela é um pouco mais em conta, mas em termos nutricionais as duas são muito parecidas, tá? Então você não precisa se preocupar, compre uma ou outra, só que essa aqui tem um pouco menos, tem um gosto menos forte de linhaça, tá? Então por isso ela é um pouco mais legal pra você que não gosta tanto do gosto de linhaça. Você vai pegar essa linhaça aqui, eu vou juntar aqui meia xícara de semente de girassol. Isso aqui é opcional, se você não achar ou não quiser colocar, você não coloca, você deixa a sua linhaça aqui, tá? Vamos fechar aqui o copo. E aí agora a gente vai bater pra virar uma espécie de farinha, vamos lá. Ó, e depois vai virar uma espécie de farinha, vou colocar aqui na tigela pra você ver. Olha só, gente. Se você quiser você pode até bater ainda mais pra ficar mais fininho, mas assim vai funcionar, tá? Você sabe que a linhaça ela é super rica em ômega 3, que é uma gordura super saudável e anti-inflamatória para o nosso organismo. Então é muito benéfico aqui você substituir a farinha refinada de trigo, que vai causar vários problemas. Todos os alimentos refinados eles são em geral inflamatórios, tá? E aqui a linhaça é anti-inflamatória, então por que não trocar a farinha refinada pela farinha de linhaça? E a farinha de semente de girassol, ela também é super benéfica e ela contém ômega 6, tá bom? Que já é outra gordura muito benéfica para o nosso organismo. Ela é rica também em vitamina E, que é uma vitamina super antioxidante. Olha só que legal, sua vantagem pra você. E aqui, claro, nós teremos também o substituto do pão, que é low carb, tá? Então pra você que tem diabetes, é interessante. Lembrando que hoje existe um tratamento para o diabetes tipo 2 que não é low carb, e o low carb não é super indicado, tá? Mas isso é um assunto pra outro vídeo, tá bom? Mas aqui se você quer diminuir o conteúdo de carboidrato, se tá nessa dieta, é legal também. Então agora eu vou adicionar aqui os temperinhos. Eu vou adicionar aqui meia colher de chá de sal. Um quarto de colher de chá de açafrão da terra em pó, que você sabe que é super anti-inflamatório. E um quarto de colher de chá de fábrica defumada. Todos esses temperinhos são opcionais. Você pode mudar os temperos, você pode colocar orégano, manjericão, o que você quiser. Já me contei nos comentários que tempero você vai usar aqui no seu substituto de pão de linhaça. Eu quero saber, tá? Porque existem vários sabores, isso é que eu gosto muito. Se você quiser nem sal, você precisa colocar caso você faça alguma dieta que é baixa em sal, tá? Baixa em sódio, na verdade. Vamos misturar tudo aqui. Bem, agora a gente vai adicionar o líquido. Eu falei pra você que se você não tivesse a semente de girassol sem casca, você já compra sem a casca, tá? As pessoas têm essa dúvida, você compra granel, você pode encontrar online. Mas se você não achar, você não precisa colocar. Você só vai colocar a linhaça, a água, que eu vou colocar daqui a pouco, e os temperinhos, tá? Isso é uma opção pra você. Você pode também substituir por gergelim. Eu já fiz uma receita aqui no canal com o gergelim. Essa aqui é a novidade, tá? Porque você não precisa usar o gergelim. Mas se você não tem semente de girassol, use o gergelim, tá? O que eu falei antes, você não precisa usar gergelim, você não precisa usar semente de girassol. Mas você não tem um ou outro, troque, tá bom? Funciona com os dois, já testei, tá? E aí agora, gente, vamos enfim adicionar aqui a água, meia xícara de água. Não é muita água mesmo. E aí, vamos misturar aqui. Você vai notar que no começo fica assim meio líquido, né? Você fala, nossa, será que eu coloquei muita água? Não, porque a linhaça, ela vai começar a absorver essa água. A linhaça, ela é super rica em fibra solúvel, que é uma fibra muito importante pra nossa saúde intestinal digestiva, tá? Na realidade, eu queria falar pra você que todo mundo hoje em dia ouve falar de alimentos probióticos. São aqueles que contêm bactérias do bem, que ajudam a nossa saúde, o nosso sistema imunológico e até a nossa saúde mental. Você sabia disso? Mas, pra gente ter uma saúde intestinal e até ter uma boa microbiota intestinal bem saudável, a gente também tem que alimentar as nossas bactérias do bem com alimentos que a gente chama de alimentos prebióticos, tá? Então, os alimentos que tem as bactérias se chama probióticos, se chamam probióticos. E os alimentos das bactérias se chamam alimentos prebióticos. A fibra solúvel da linhaça é um alimento prebiótico. Então, esse aqui, o substituto de pão, também vai ser um alimento prebiótico pra ajudar você. Então, olha só que legal. Tá vendo aqui que já ficou? Olha só, gente, já tá ficando com aquela cara de massa. É incrível essa receita. Nada de farinha aqui, nem aveia. Uau, demais, né? Ó, começa a juntar aqui. Bem, se você quiser, você pode esperar até uns 5 minutos. Aí vai ficando cada vez mais com cara de massa mesmo de pão. Ó, eu juntei aqui. Já tá com aquela cara. Vamos reservar. Eu vou pegar aqui uma forma com tapete de silicone. É obrigatório usar tapete de silicone? Claro que não. Não é obrigatório, tá? Só que com tapete, praticamente não vai grudar. Facilita a sua vida na cozinha saudável. Então, sim, eu recomendo esse produto. Tem na loja online, pensando ao contrário. Não recomendo só porque eu estou vendendo na loja. Eu comecei a vender porque vocês me pediram. Porque, sim, ajuda muito. Esse aqui é meu. Eu tenho um. Esse não, mas eu tenho um que tem mais de 10 anos, gente. Realmente vale o investimento. Ele dura muito. E aí nunca mais fica aquela um monte de receita grudando na forma, tá? Fica a dica. Não tem tapete? Ainda não chegou o seu? Você pode colocar um pouquinho de azeite, tá? Ali unta com azeite a sua forma. Fica a dica pra você. Link na descrição pra você. E tem cupom de desconto pra pensadora ou pro pensador que é inscrito aqui no canal, tá bom? Pega o seu cupom de desconto aqui. Ó, vamos agora pegar um pedacinho dessa nossa massa. Eu tenho aqui, ó, essas forminhas pra fazer biscoito. O aro, né, chama. Não precisa. Você pode só colocar tudo aqui no tapete, tá? Mas eu vou usar pra ficar bonitinho. Coloco, então, a minha massinha. Você pode até fazer assim, ó. Você pode amassar. Claro, numa espessura que seja parecida, né? E aí depois você pega já o seu aro, tá vendo? Tira o excedente. Você pode usar as mãos também. Você pode usar se você quiser. Ó, tá vendo que não gruda muito? E aí, ó, já deixa aqui o seu primeiro biscoitinho. Você pode chamar de biscoito, de cracker, se você quiser, até de bolacha. Aqui, geralmente, bolacha é doce, né? Mas você pode chamar de substituto de pão. O que você quiser. Você viu? É fácil. Ó, eu vou continuar fazendo aqui. Então, pego de novo aqui a massa, espalho. Tá? Mais uma vez. Pra você ver como é fácil. Não tem o aro, só faz isso aqui, ó. Deixa assim mesmo. Vai ficar esse formato meio abstrato, arte abstrata? Não tem problema, tá? Mas se você tiver os aros, aí você vai lá e faz o formatinho. Vou terminar aqui, então. Pessoal, olha só. Terminei de moldar aqui. No total, rendem 18 biscoitos de linhaça. É bastante, viu, gente? Depois eu vou te falar sobre como armazenar e a validade. Mas antes, vamos levar pra assar. Eu já deixei o meu forno pré-aquecido, 180, 200 graus. Levo pra assar e daqui a pouco eu volto pra ver te mostrar o resultado final. E vou te contar essas dicas de armazenamento e validade. Já volto. Olha só os nossos biscoitos de linhaça estão prontos. Olha que cor dourada linda que eles ficaram. Isso aqui é por conta, claro, da linhaça dourada, mas também por conta do açafrão. Que é um corante natural pra deixar esse dourado maravilhoso. Eles ficaram assando 30 minutos no forno, 180, 200 graus. Se você não tem essa temperatura intermediária, pode ser no 180, 200 graus. E na grelha mais alta, muito importante, pra não queimar o fundo. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Não queimou o fundo, tá? Eles ficam perfeitos. E fica aquela dúvida, será que fica crocante? Vamos ver aqui, olha só. Hum! Ultra crocante. Pessoal, esse biscoito de linhaça com semente de girassol vale cada segundo. Ele não tem um gosto forte de linhaça, porque aqui eu usei a páprica defumada e também o açafrão da terra em pó, tá? Então, como esses temperos têm um sabor intenso, eles tiram um pouco aquele gosto forte de linhaça. É perfeito, substitui qualquer biscoito com farinha refinada e também qualquer pão. E é fácil, você viu que fácil de fazer? É maravilhoso, gente. Então faça, compartilha com seus amigos. Queria falar aqui no meu livro de receitas, o Pensando na Cozinha tem uma receita muito parecida, só que com cenoura. Olha só que diferente. Já pega o seu, tem e-book, tem versão impressa. Link pra você na descrição, tem na loja online. Pensando ao contrário. Armazenamento. Você vai armazenar na geladeira em um pote fechado e chega a durar 5 dias na geladeira. Mas queria falar que vai diminuir a crocância, tem que comer na hora. Aqui dá pra mais ou menos uma família de 4 ou 5 pessoas tranquilamente. Rende bastante. Eu espero que você tenha gostado desse super vídeo. Tá valendo muito a pena, vai te trazer muita saúde. E a gente se vê então no próximo vídeo, claro. É isso aí. Até mais. Tchau.